A Maria Aparecida faz aniversário nesta sexta-feira e recebe os parabéns dos filhos, do marido Paulo, neto e todos os familiares e dos amigos de Andradas, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul. Olha que gracinho o Lucas! Ele recebe os parabéns da mamãe, do papai, dos avós, dos tios e toda a família. Que Deus o abençoe sempre! A Ana Lúcia celebrou mais um ano de vida e recebeu o carinho de todos os familiares e um abraço especial do netinho Bernardo. Felicidades! O pai Claudemir, a mãe Roseli, o irmão Vladimir e a irmã Angelina desejam os parabéns para o Vitor, que está completando 17 anos. Lar Helena e Júlia Helena recebem o carinho da mamãe Aline e do papai Paulo Rigobelli, que desejam um feliz dia das crianças. Que Deus a abençoe sempre! O José Leandro comemora seu aniversário e recebe os parabéns de sua esposa Simone, do neto e da família. A Yara ganha o carinho da mãe Veranice e todos os familiares e amigos. Paz, saúde e alegrias para ela. A Helena completou 4 anos e recebe os parabéns da mãe Aline, do pai Diego e todos os familiares. Ela é muito amada por todos. A Rosana manda um beijo para o filho, que completa 7 anos. Ele ganha também o carinho do pai Juscemar. Que Deus a abençoe sempre a Esther e o Délcio, que completaram 33 anos de casamento. Eles recebem os parabéns dos amigos e familiares. Os acolhidos da caverna de Adulão passaram o dia na creche dos pessegueiros do projeto Sementinha e proporcionaram muitas alegrias para as crianças. Foi um dia voltado à prevenção ao uso de drogas. Parabéns pela iniciativa! A equipe de fisioterapeutas do Sereste Saúde do Trabalhador desenvolveu diversas atividades físicas com os membros do Grupo da Terceira Idade, do Centro de Convivência da Divisão de Gestão e Ação Social. Foi uma tarde de muita diversão, brincadeiras e risadas. Além de conduzir as atividades, a equipe realizou a distribuição de vários brindes. A equipe realizou a distribuição de todos os membros do projeto Sementinha e Ação Social. A equipe realizou o projeto Sementinha e Ação Social. A equipe realizou o projeto Sementinha e Ação Social.